Aí otário, encosta na parede, o terror voltou É o gloto, porra O novinho eu não vou falar muito, não tô aqui só pra te instigar Eu só vou te fazer um pedido, e sabe como é que tu faz? Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Cala a boca, filha da puta Cala a boca, filha da puta Aí otário, encosta na parede, o terror voltou É o gloto, porra O novinho eu não vou falar muito, não tô aqui só pra te instigar Eu só vou te fazer um pedido, e sabe como é que tu faz? Cala a boca e me dá Cala a boca e me dá Cala a boca, filha da puta Cala a boca, filha da puta Cala a boca, filha da puta Aí otário, encosta na parede, o terror voltou É o gloto, porra Cala a boca, filha da puta Cala a boca, filha da puta Obrigado por assistir.